Olá, tudo bem com você? Eu sou o João Aguirre, sou o coordenador dos cursos jurídicos e da OAB da Rede LFG e também sou o coordenador aqui dessa obra do VADMECOM 2014 da editora GEM. Estou aqui para te explicar como é que você vai usar esse VADMECOM na sua prova da OAB. Esse VADMECOM é o VADMECOM mais atualizado do mercado, está aqui embaixo, é a segunda edição, revista atualizada e ampliada. Ele é coordenado por mim, pelo professor Nestor Tavra, indicado pelo nosso diretor aqui, o Francisco Fontenelle e ele é organizado por toda a equipe LFG, a maior e a melhor equipe de professores de concursos públicos e de OAB. O que é que você precisa saber para utilizar esse VADMECOM de uma forma adequada na prova da OAB? Você precisa conhecer um pouco o edital, o que ele permite e o que ele não permite, qual é o material que ele vai permitir que você use e qual é o material que ele não vai permitir que você use. Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha no edital do 13º exame da OAB e vamos ver qual é o material permitido e qual é o material proibido. Vamos lá, bota na lousa o material permitido. Tá aqui, ó, o anexo 3, o anexo 3 do nosso, olha lá, o edital, né, 13º exame, anexo 3 do edital, ele traz os materiais e procedimentos permitidos para consulta na prova prática profissional. Material e procedimentos permitidos. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Você vai ver já, já que então tá proibida a legislação comentada, anotada e comparada. O nosso VADMECON não tem legislação comentada, nem anotada e nem comparada. Vamos adiante, vamos adiante. O que é que a gente pode ter aqui? Pode usar. Códigos, inclusive os organizados que não possuam índices temáticos estruturando roteiros de peças processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativos, tribunais ou quaisquer comentários, anotações ou comparações. Isso aqui é importante, ó. Códigos que não possuam índices temáticos estruturando roteiros de peças processuais. O VADMECON da GEM não possui esse índice temático estruturando roteiro de peça processual. Ou seja, o nosso VADMECON é um VADMECON que está perfeitamente apto para o uso na prova da AOAB e é isso que nós vamos indicar, é isso que eu vou te explicar como fazer nesse nosso encontro. Bom, daí você pode usar o que está aqui, ó. Lei de introdução aos códigos, instruções normativas, índice remissivo, a gente tem que usar bastante, vou te ensinar a usar hoje. Exposição de motivos, súmulos, enunciados, orientações jurisprudenciais, regimento interno, resoluções tribunais. Tudo isso aqui tem no nosso VADMECON. Simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão de artigos de lei. Olha lá, ó. Simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei. Como é que nós vamos usar esse marca-texto e esses traços é que nós temos que aprender. Separação de códigos por clipes ou por cores, providenciada pelo próprio examinando, sem nenhum tipo de anotação, manuscrito ou impressa nos recursos utilizados para fazer a separação. Então você pode separar o seu código por cores, por clipe, mas não pode ter nada escrito, tá? E nem impresso. Utilização de separadores de códigos sacrificados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão que contém a simples remissão a ramos de direito ou a leis. Observação. As remissões a artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal advogado que o examinando se utiliza o tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta prevista neste edital, articulando-se de uma peça jurídica, o material será recolhido, sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando. Então nós temos que saber como a gente vai poder marcar o VADMECOM para que ele não seja recolhido. O que é que está proibido? Código comentado, anotado, comparado ou com organização de índice temático estruturando roteiro de peças processuais. O VADMECOM da GEM não tem isso. Cruisprudência. Também está proibido. Nosso VADMECOM tem isso. Anotação pessoal, transcrição. Você não pode fazer nenhuma anotação e nenhuma transcrição no seu VAD. Cópias repográficas, impressos de internet, nada disso você pode levar na prova. Informativos dos tribunais, livros de doutrina, revistas, apostilas, calendários e anotações também não pode levar. Dicionários ou qualquer outro material de consulta. Consulta. Legislação comentada, anotada ou comparada. Sumas, enunciados e orientações dependenciais, comentados, anotados ou comparados. Você pode levar só suma, enunciada ou o OJ, seca, o que tem no VADMECOM. Os materiais que possuírem conteúdo proibido não poderão ser utilizados durante a prova prática profissional. Quando possível, a critéria dos advogados dos representantes da seccional da OAB, presentes no local, poderá haver o isolamento dos conteúdos proibidos, seja programa, fita adesiva, destacamento ou qualquer outro meio. Caso, contudo, seja constatado que a obra possui trechos proibidos de forma aleatória ou partes tais que inviabilizem o procedimento do isolamento retromencionado, ou examinando, poderá ter seu material recolhido pela fiscalização, sendo impedido seu uso. Examinando que durante a aplicação das provas estiver portando ou utilizando material proibido, ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as regras desse digital, especialmente as concernentes ao material de consulta, terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do exame. É importante você saber isso por quê? Porque o nosso VADMECOM é um VADMECOM permitido, é um VADMECOM que você pode utilizar, então é bom que você saiba o que é que você pode levar, o que é que você não pode levar na prova. No décimo exame, a OABFGV lançou um comunicado de o que ela achava que era permitido, o que poderia ser usado e o que não poderia ser usado na prova. Vamos mostrar esse comunicado aqui? No décimo exame mudou alguma coisa, só. Olha o que estava proibido. Está proibido essa marcação aqui impressa pelas editoras, e agora no décimo terceiro parece que está permitido, o nosso VADMECOM não tem para que você não venha a correr risco. Está proibido a qualquer marcação que você tenha anotado, que você tenha escrito alguma coisa, então você não pode escrever. Qualquer post-it aí com alguma remissão escrita, tá? E também outras remissões no seu VADMECOM. O que é permitido no seu VADMECOM? Então tudo isso que eu mostrei até agora é proibido, tá? Proibido. O que é permitido no seu VADMECOM? Você marcar o seu VADMECOM com cores, mas sem nada escrito, como está aqui, isso você pode marcar, com o post-it também sem nada escrito, tá? O post-it sem nada escrito. Você pode sublinhar o seu VADMECOM e marcar com o marca-texto, dessa forma, com várias cores, ou fazendo um quadrado no que você acha, um retângulo aqui no que você acha interessante. Também você pode sublinhar e fazer uma remissão a uma lei ou uma OJ. Eu não aconselho que você escreva, porque a diferença para essa remissão, para essa aqui que está proibida, é muito tênue. Você pode pegar um fiscal que acha que o que você escreveu é cola e te proibir de usar o VADMECOM. Você não precisa disso. O nosso VADMECOM já faz a remissão. Vide a súmula tal, vide o OJ tal e etc. Então o que você precisa saber, voltando, que você pode ter marcação sem nada escrito, você pode sublinhar de qualquer cor ou com a sua caneta. Eu não te aconselho a escrever. Então o que é que você vai fazer com o nosso VADMECOM aqui, com o VADMECOM da GEM, que está aqui nas minhas mãos. Vai cair uma questão ou uma peça prática. Você vai dar a primeira leitura e depois, na sua segunda leitura, você vai circular as palavras jurídicas. Você está meio perdido, circula as palavras que você acha que são palavras jurídicas. E daí você procura no índice remissivo. Vou dar um exemplo. Eu sou professor de Direito Civil. Então você achou posse. Circulou lá posse ou circulou possuidor. O que você vai fazer? Você vai procurar no índice remissivo do VADMECOM. Repare que no nosso VADMECOM, para ficar mais fácil para você, cada norma está distinta por uma cor. Então o constitucional tem esse roxo aqui. E daí nós vamos pular para a civil, para as normas de direito civil. Lei de introdução às normas de direito brasileiro, que está com verde. O código civil também está com verde. O código civil também está com verde. Lá na frente, você vai ver que para distinguir novamente, nós temos o código de processo penal com um azul. Depois lá na frente, vamos pegar uma outra norma que esteja no nosso VADMECOM. Você vai fazer uma outra área. Está aqui, com laranja, o direito tributário. Então, para ficar mais fácil a sua busca no VADMECOM, ele está identificado por várias cores, como a gente pode ver aqui. Ok? Aí nós vamos pegar, ao final de cada norma, você vai ter um índice remissivo. Então aqui você pode ver que eu estou no código civil. Eu estou no código civil. Então aqui eu tenho as normas, os dispositivos normativos do código civil. E ao final dele, nós vamos ter exatamente o índice remissivo. Então, ao final de cada norma, você vai encontrar aqui o índice alfabético remissivo, que a gente acabou de ver que é um índice. Está aqui, ó. Índice alfabético remissivo que a gente acabou de ver que é um índice permitido. Então, você foi lá e buscou no seu problema posse. Achou posse ou possuidor. O que você faz? Você vai lá, está meio perdido? Vai lá e procura em posse. Aqui nós estamos no P, ó. Vamos achar aqui posse. Posse vai aparecer aqui para você. O PQR está aqui, ó. Posse. O que você pode fazer no seu VADMECOM? Então, se puder dar uma fechada um pouquinho aqui, ó. Isso. Aqui está a posse. Você vai fazer, você vai sublinhar a posse. Isso você pode fazer. É permitido como a gente acabou de ver. E daí você vai ver, por exemplo, que está lá a posse nos artigos 1196 a 1124 do Código Civil. Então, eu vou buscar agora o artigo 1196 e o artigo 1124 do Código Civil. Então, está aqui, ó. O nosso artigo 1196. É o primeiro artigo. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. O artigo 1196 é o primeiro artigo que trata do livro, que o livro 3G das Coisas trata. Está aqui, ó. Da posse. Isso você pode fazer. Da posse e sua classificação. Está aqui, ó. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. E esse artigo é um artigo importante porque ele traz o conceito do possuidor. Quem é considerado possuidor pelo legislador? Então, esse artigo você poderia, de uma forma lícita, sublinhar ele inteiro. Agora, repara que abaixo, logo abaixo desse artigo, numa remissão que também é lícita, a gente acabou de ver, tem aqui a remissão a outros artigos. Vídeo artigo 1199, vídeo artigo 1204, artigo 1208, 1210. São artigos importantes. Então, na análise da sua prova, é sempre importante que você analise esse, essa anotação lícita do próprio código. Remetendo ao 1199, por exemplo. O 1199 traz pra gente alguma informação importante. Está lá, ó. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela os atos processores. Ele fala de composse. Então, são questões importantes. A mesma coisa, você vai procurar lá no Código de Processo Civil. Lá no Código de Processo Civil, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar também as questões relacionadas à posse. Posse de filhos, posse em nome do Nascituro, possessória. E no possessório, está lá, ver ações possessórias. E daí você vai, ah, é a peça que eu tenho que fazer. Então, eu vou lá buscar as ações possessórias. Esse tipo de pesquisa é muito importante. Então, caiu na sua prova, você descobriu que é posse, está lá, possuidor, posse, possessória. Vá buscar no seu índice remissível. E ao final do seu VADMECON, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar as súmulas. As súmulas aqui do STF, primeiro. Depois, as súmulas. Abre um pouquinho aqui só para eu mostrar. Súmula primeiro. Então, vamos mostrar aqui. Primeiro, as súmulas do STF. Sobe mais um pouquinho para mim, por favor. Aqui, ó. Súmula do STF. Isso. Súmula do STF. Como você pode ver, nós estamos aqui com os súmulas do STF. Ótimo. E também, aqui na frente, nós vamos encontrar as súmulas do STJ. É interessante que você procure as súmulas e também já marque. Já marque nos seus estudos. Então, aqui eu já abri, por exemplo, a súmula 309, que está aqui embaixo. Fala de alimentos, ela diz que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que se compreende, é o que compreende as três prestações anteriores ao ajustamento da execução e as que se venceram no curso do processo. Essa é uma súmula que diz respeito a alimentos. E embaixo da própria súmula, eu tenho o artigo que trata dela no CPC. Está lá o artigo 732 e 733, a execução de alimentos. Você pode colocar isso. E lá no artigo 732 e 733 do CPC vai ter a mesma coisa. Quando tiver a análise do artigo 732 e 733 do CPC, nós vamos ter uma remissão para a súmula. Essas remissões são muito interessantes. Quer ver? Vou mostrar para você. Vamos pegar aqui o artigo 732 e o artigo 733 do CPC. Está aqui na minha mão agora, o artigo 675. Você está vendo que aqui em cima você tem uma forma fácil de achar o artigo. Artigo 675, artigo 694, artigo 739. Opa, se nós estamos aqui no 739, nós estamos perto do 732. Vamos ler o 732 aqui. A execução de sentença que condena ao pagamento de prestão alimentícia faz-se-á conforme disposto no capítulo 4 desse título. E daí você vai ver aqui embaixo que eu tenho remissões ao artigo 475-J, ao artigo 1694 e etc. E aqui embaixo, nosso tema é exatamente o artigo 733. Na execução de sentença ou de decisão que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar para, em três dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. E a prisão está prevista aqui embaixo, ó, a prisão. Se o devedor não pagar nem se excusar, o juiz decretar-lhe a prisão pelo prazo de um a três meses. E olha a remissão para a súmula, ó. Vídeo e súmula 309 do STJ. Isso tudo você pode fazer e isso tudo você encontra onde? Você encontra aqui, ó, no nosso VADMECON, no VADMECON da editora GEM, que é um grupo editorial que tem a editora Método, a Forense, etc. Esse é o VADMECON mais atualizado no mercado. Esse é o VADMECON mais indicado para a OAB, que ele é organizado por toda a melhor equipe do Brasil, que é a equipe de professores da rede LFG. Bons estudos, muito sucesso. Use bem o seu VADMECON, que ele vai ser de grande auxílio na sua aprovação. Ok? Sucesso!